Namaste, Jesse Krishna. O meu nome é Pinky e hoje vou mostrar um pouco da minha cultura. Esta época do ano é mais importante para os hindus. Na Índia, o mais importante festival é o Diwali, ou festivais das luzes. O nosso Natal é celebrado 5 dias com boa comida, fogo de artifícios, vestidos tradicionais e lâmpadas especiais como o dia. E no Diwali nós fazemos uma reza. Aqui está o Ganesh, que é o deus com a cara de alifante. Ele traz muita prosperidade e riqueza. Se vocês compram uma casa, compram um carro novo, alguma coisa nova, ele é a primeira pessoa para entrar na casa e rezar por ele. E também quem faz parte da reza é a nossa deusa Lakshima. Ela traz muita riqueza, boa fortuna, juventude e beleza. Como vocês veem, tenho aqui um livro aberto. Cada ano, se vocês têm um negócio, nós compramos um livro e uma caneta nova para este ano. Nós abrimos o livro e escrevemos boa sorte e prosperidade para o ano que vem. E este livro fica aberto até o dia seguinte. O dia seguinte é celebrado o ano novo, o Salmo Barak. E este ano, nós celebramos 2077. E neste dia, o livro é fechado e nós rezamos que temos boa sorte e muita prosperidade para o ano que vem. O Diwali é tipicamente celebrado com muitas lamparinas no exterior e interior da casa. Também temos uma grande festa tradicional e troca dos presentes. O Diwali é celebrado entre outubro e novembro, depende do calendário hindu que é diferente do que o nosso. O Diwali simboliza a vitória do espiritual das luzes sobre a estrela, bem sobre o mal. E aqui temos um decoração chamado Ranguri. O Ranguri é uma decoração feita no chão. É para dar bem-vindos aos nossos deuses, família e amigos. Hoje nós temos a minha mãe, a Semita, que decorou esta casa e ficou tão bonita. Se vocês precisam de alguém para decorar a vossa casa, liga para ela. Parece que nós vamos cozinhar hoje. O que nós vamos cozinhar? Jessi Krishna. Hoje eu vou fazer um prato Gujirati, que é do Krah. Que é feito muito, muito na Índia e em toda a parte do mundo. É de Samolina. É tipo um bolo, mas é salgado. E é muito fácil de fazer. Levo os ingredientes todos que eu tenho aqui, os condimentos todos que eu ponho em diáno. Levo a Semolina, levo a iogurte, levo a água morna e levo a safrão. Misturo tudo e depois levo ao banho-maria. É muito fácil. Vocês querem ver? Vou começar. Vamos começar. Vamos começar. É muito bom. Uma das minhas favoritas. Primeiro a semolina, quase uma chávena de semolina. E depois eu meto o iogurte todo, que também é uma chávena. É muito fácil de fazer, é muito bom de comer. E depois levo a água morna, que eu já aluqueci a água. E vou misturando um pouquinho de água e vou misturando para fazer uma papa. Tipo uma papa. Não faço muito grosso, nem muito fino. Faço mais ou menos o médio. E aí é muito, muito bom de fazer. É rapidíssimo, em 15, 20 minutos vocês têm o doclar feito. E há muitas maneiras de doclar fazerem. Há de Simolina, há de farinha de grão, há farinha. Há muita qualidade de doclar. Mas este é o mais indicado que eu costumo fazer, porque é mais fácil de fazer. Agora vou pôr um bocado de açafrão. Acabei de fazer a papa. Vou pôr um bocado de açafrão, que é aqui. Vou misturando. Ela fica assim. E vou pôr um bocado de sal, que é mais ou menos duas colherinhas de sal. E vou misturando. Este é o sal e este é o fermento. E no final eu ponho o gengibre pilado, já pilei o ovo gengibre com o preparing. Que é um picante, que toda gente, todo indiano gosta de comer. É uma malagueta verde. Eu já fiz uma mistura e vou meter cá dentro. E ponho só um pouquinho, uma colherzinha de óleo, para ele ficar fofinho. E agora, se está bem misturado, eu pego no prato, onde eu vou fazer o banho-maria, pego no prato e ponho um bocado de óleo. Para ele não colar a massa no prato. E ele fica bem cozido e bem temperado. Depois de estar o prato com óleo, já está o prato com óleo, eu vou meter a mistura aqui dentro. E depois eu decoro com o pripiri e o coentro. É muito fácil de fazer. Agora meto, levo um bocadinho de pripiri, que é pripiri em pó. E vou decorar um bocadinho e para dar o sabor também. As duas coisas. Não é só a decoração. E ponho um bocado de coentro. O coentro também dá um sabor muito bom. Eu adoro coentro. E muita gente também adora coentro. Mas basicamente o indiano come muito coentro. E faz bem à saúde. E faz muito bem à saúde. E este prato está feito para ir para a banho-maria. Antes de eu pôr a cozer a banho-maria, eu tenho que pôr a água a ferver. E depois ponho e ponho a tampa a tapar para cozer em 15, 20 minutos. No Diwali nós comemos muita comida, como vocês estão a ver. Estes são os aperativos, os salgados. Também temos os doces, chamado Mi Thai. Temos outro doce chamado Jelly Bee. E também temos outro aperativo. É muito, muito bom. Hum, está muito bom. Muito bom. Muito bom. Namastê. Happy Diwali! High-もの! High-free! 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 Está muito bom. E sem mais brilhantees! Im好的! Fábط! Fábil! E sem mais brilhantees! Fábila! E sem mais brilhantees! Música 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 Yeah, the meat bros, jazz dummy, I'm you, you're a hunter singer. Ike yeke dhumke pe saa saa taariyan. Hile jab lak teera hilitiyan baariyan. Ike reko dhumke pe saa saa taariyan. Hile jab lak meera hilitiyan baariyan. Ike yeke dhumke pe saa saa taariyan. Hile jab lak teera hilitiyan baariyan. Chaudhi ghande munde rende meere agi pichhe. Jad hai hilitin aceta, tu badi aceta. Hai hilitin aceta, tu badi aceta. Jad hai hilitin aceta. Nobadi aceta. Jad hai hilitin aceta. Cepatia, cepatia, cepatia. Vamos lá. 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 Vamos lá.